Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Fórmula 1 2018 aqui no canal do Velocidade Alta. Eu sou o Dan Moran e chegamos em Singapura, 15ª etapa do nosso campeonato mundial. E claro, nós seguimos atualizando o nosso carro, vamos aqui mais uma vez no chassi desenvolver. A gente já voltou a ser, já pulou ali pra segunda força. Vamos buscar a Renault ali muito em breve pra voltar a ser a equipe com o melhor chassi desse campeonato. E é isso aí pessoal, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal do Velocidade Alta pra ajudar. A gente vai chegar nos 30 mil inscritos agora. Começou 2019, primeira corrida do nosso modo carreira em 2019, se formou em 2018. Então vamos embora em bater os 30 mil. E não deixem de seguir o Velocidade Alta no Instagram, porque eu vou fazer uma enquete nas próximas semanas pra gente decidir se a gente continua na Ferrari ou se a gente muda de equipe. E se caso vocês decidirem que a gente deva mudar de equipe, pra qual equipe? Mas é só pra quem estiver lá seguindo o Velocidade Alta no Instagram, hein? Segue a gente no Instagram pra você participar da enquete e ficar ligado. Beleza, pessoal? Não deixe também de se tornar um membro aqui do Velocidade Alta. Contribua, ajude a gente a manter o nosso trabalho vivo e melhorando. E claro, você sendo membro, você participa de um grupo de WhatsApp exclusivo comigo e com os outros membros pra gente ter um contato mais direto e falar de Fórmula 1. Beleza, pessoal? Eu vou deixar vocês acompanhando então agora aí, vou ficar quieto, vou dar uma hora de trabalhar aqui a volta de classificação. Vocês ficam aí com a narração do Daniel, comentário do Mr. N, e eu vejo vocês no fim do vídeo. Fórmula 1. E é isso aí, pessoal. Chegando aqui no finalzinho da volta do Q1, ele que está vindo para marcar seu tempo, está com dificuldades. Isso é algo que veio acontecendo muito no campeonato, o Dan oscila muito na classificação, o Vettel é mais uniforme, o Dan passa, faz 1,35, 8,65 e ficou de fora da classificação do Q2 e do Q3. Vai sair lá atrás na 18ª posição, o Dan sofre muito com isso, coisa que o Vettel não oscila tanto, o Dan geralmente tem corrida que briga pela pole, na corrida seguinte ele não passa no Q2, de repente ele vai lá e volta brigando pela pole nas outras provas, enfim, isso é algo que o Dan precisa trabalhar ainda bastante, pois ele sofre bastante com isso e se complica, vai largar lá de trás, a corrida vai ser complicada. Ao meu lado aqui está ele, o mago dos comentários, que de vez em quando dá uma também de narrador, Mr. M. É, melhor você ficar de olho aberto aí, porque se vacilar, eu já estou aqui com o microfone pronto para narrar. Mas o Dan vai ter que fazer uma corrida de recuperação, vai aí para uma estratégia de largar com os pneus ultramacios, para usar os hipermacios na parte final, vai usar aquela estratégia de largar com os pneus mais lentos, com o carro pesado, e na segunda parte da corrida vai usar os pneus mais rápidos com o carro mais leve para tentar ganhar o máximo de posições. Vamos ficar de olho, porque Singapura é uma pista que costuma dar safety car, muita batida, muro muito próximo, então vamos ficar de olho para ver se o Dan consegue se aproveitar, largar bem, ganhar o máximo de posições possíveis para quando fizer seu pit stop, conseguir brigar por pontos. Porque o Vettel, o Vettel já na última corrida o Dan zerou e o Vettel ganhou, então o Dan se não abrir o olho, o Vettel vai virar esse campeonato, hein. Vira essa boca para lá, Mr. M, está querendo que o Dan perca? Eu não estou querendo nada, eu sou surrealista, tenho que falar a verdade, não adianta ficar aqui mentindo, ficar num mar de rosas, não, está tudo tranquilo, não está nada tranquilo. Tá bom então, Mr. M, está aí o grid cheio de punições, o Dan foi beneficiado, larga na 15ª posição, Luz e os acentos vai começar o grande prêmio de Singapura, boa sorte no Dan, está valendo a corrida. Largam os tarros, vem o Dan aqui, já vem perdendo posição, já cai para 16ª, essa primeira corrida é complicada. Vettel mantém a ponta, já teve toca ali, olha aí, Sirotkin tocando roda a roda com o Dan, o Dan abre a curva, ele vem montando aqui, já ficou, olha aqui no rosto com o Dan da Hartley, o Dan ficou no cabelo com o Hartley enganchado, cai para 19ª posição, e sempre ficar na prova, olha aí, sempre ficar na pista, pelo toque do Dan com o Hartley. Enfim, eles estão voltando, não tem nenhum abandono, não entendi esse sempre de cara, hein. Vamos ver aqui essa relargada, olha só, vamos acompanhar aqui para ver o que aconteceu. E olha, já tem a equipe pronta, a Ferrari está pronta, hein, a Ferrari está pronta no box, hein. Ó, a Toro Rosso tocou na Williams, ó, Sirotkin e Dan, o Dan espalha para lá para fora, quando o Dan volta, hum, Dan, aí acho que quando voltou já tinha uma Toro Rosso no caminho. Olha aí, vamos ver pela câmera do Hartley, olha lá, Dan e Sirotkin, ó, Sirotkin empurra o Dan para fora, o Dan volta, hum, o Dan foi para cima, o Dan foi louco agora aí, ó. Olha aí, tem gente pronta no box, a Ferrari está pronta no Dan, hein, o Dan vai para o box, hein, o Dan vai para o box, o Gasly também, vão ficar nas últimas posições, vamos ficar de olho aqui, Michel, no pneu. É pneu macio, o Ferrari vai usar o pneu macio no Dan para ele não parar mais, hein. Olha a Ferrari mudando a estratégia do Dan, olha o Dan tentando dar o pulo no gato, vai de pneu macio, vai tentar voltar para ter chance na corrida, o Gasly está tendo que trocar bico, o Dan vai passar para cima e a gás na nova posição, vamos acompanhar aqui, volta número 2 de um total de 15, o Sentikar está na pista, o Dan já não vai precisar fazer mais parada no box, na relargada vai estar todo mundo junto, vamos acompanhar, o Dan vai dar que virou mais lento, isso é óbvio, mas em compensação ele não para mais, hein, pode dar o pulo no gato, hein, o problema é se ele ficar enganchado aí no tráfego, vamos acompanhar. Volta de número 3, o Safety Car vai para o box, vai ser dada a relargada, o Dan na décima não da posição, pneus macios, olha aí, está preparado para começar a corrida dele, coloca ele lá para cima do Hartley, não pode passar a antivalinha, o Hartley vem, o Dan na décima não da posição, os carros vêm rasgando a reta aqui para abrir a volta número 4, o Vettel é o primeiro, Magnus é o segundo, Alonso é o terceiro, o Ricardo é o quarto, vamos acompanhar, o Dan aqui abre também a volta de número 4, vem para cima do Cometa Hartley, traz o Gasly com ele, pneu macio vai ser complicado para o Dan aqui abrir terreno nesse momento, hein, o pessoal está com o pneu mais mole, deve andar amarrado, o Dan deve sofrer, vamos torcer para que o pessoal pare logo nos boxes, então, sobe o som aí, DJs. Olha aí, olha o pessoal, o Dan vindo para cima, o Dan já colado no Cometa Hartley, volta número 5, tira o Vettel para fazer, ultrapassar, segura, senão não faz a curva, o Dan espalha, o Dan vai lá fora, o Dan vai lá fora, o Hartley passa e perde a posição, para o Gasly que vai para o último, último não, décimo não. É o último sim, o Pérez acabou de abandonar ali no terceiro setor, bandeira amarela localizada. Boa, Mr. M, o Dan caiu para a décima nona posição, o Gasly também passou e errou ele na tentativa de ultrapassar a impressão do Hartley, eles vão ficando para trás, o pilotão vai abrindo, o Dan vai se complicando, desse jeito não vai dar para poder dar o pulo do Gato, tenta ganhar o máximo de posições, tem que acompanhar, as equipes já estão prontas, hein, tem a equipe pronta no box, vamos acompanhar aqui, porque já devem começar os pitstops no final da volta número 5, o Dan precisa se livrar logo aqui do Gasly e do Cometa Hartley, hein. Vamos ficar de olho aqui, faz o seguinte então, sobe o som aí, DJ. Olha o Gasly vindo para cima do Hartley, olha o Gasly tentando vir, o Dan está preso, o Dan com esses pneus macios não está tendo desempenho, o carro não está nem um pouco equilibrado, o Pelotão já abre, já há uma diferença aí entre o Dan, Astor o Rosso e também o Ocon, hein, o Dan está complicado, olha aí, olha aí que o pessoal já começa as paradas no box, Vettel no box, Magnussen no box, vai agora ter tráfego no box, vamos torcer para que o Vettel corte tempo, vem o Dan passando, será que o Dan consegue voltar na frente do Vettel? Olha só, o Vettel parado, está num tráfego intenso ali, o Vettel está tendo que esperar a posição, o Dan vem na reta, vem rasgando, vem para ganhar a posição do Vettel, momento de defesa na prova, o Dan vai para o número 6, o Gasly vem para cima do Vettel, o Dan passa, Sebastião, o Vettel assume a décima primeira posição, olha o Gasly tentando, o Vettel fecha a porta, a briga está bonita, lançou no Rostos, e o Dan acumulando o campeonato para ver o que só dá para ele, e o Magnussen ganha a posição do Vettel, Vettel vai tomar o posicionado, Magnussen, Hamilton e Vettel, Magnussen décimo segundo, Hamilton décimo terceiro, o Vettel décimo quarto, volta de número 6, o Gasly vai para cima do Vettel, e o Dan aqui na décima primeira posição, vamos acompanhar aqui, olha o Gasly, vindo para cima do Cometa Hartley, para fazer a ultrapassagem, assumir a mão na posição, agora é a vez do Dan tentar, tem que tomar cuidado, olha aí, Cometa Hartley indo para o box, e o Gasly escapa, e com isso com todo mundo no box, olha só o que está acontecendo no momento, o Gasly é o primeiro, o Dan é o segundo, Carlos Sanz está montando no box, vem aqui o Magnussen, quem volta na frente, Magnussen é o Sanz, Magnussen para cima da terceira posição, o Sanz volta, vai voltar na frente, o Hamilton e o Vettel, olha só o momento importante, Gasly é o primeiro, Dan é o segundo, Magnussen é o terceiro, o Sanz é o quarto, Hamilton é o quinto, o Vettel é apenas o sexto, vamos na hora dela apertar o Gasly para subir essa ponta, e a situação é a seguinte, o Dan chegou no Gasly, o problema é que o Gasly com os pneus ultramacistas está tendo um desempenho melhor, o problema é que o Vettel já passou o Magnussen, já passou o Hamilton, já passou o Sanz, o Vettel está em terceiro, e está chegando, o Vettel está chegando com muito apetite, está chegando muito rápido, o Dan precisa se livrar logo do Gasly, senão o Vettel fica com o primeiro, ultramacinho, melhor e novo, vai de ir para cima do Dan, momento perigoso, o Dan que tinha tudo para poder tentar produzir essa vitória, o Vettel está chegando para tentar acabar com a situação do lado do Dan, olha aí, o Dan entrou na reta, volta de 1 e 11, asa móvel é aberta, o Vettel está se desaventando, o Dan vem na frente, o Dan vem na freira, coloca por dentro, vai parar aqui, segura, vai rodar, olha o Dan perdendo o carro, o Gasly bate, o Gasly, o Dan veio de forma perigosa na pista, o Gasly bateu, o Vettel vem para cima, o Vettel ficou enganchado, e olha, o Vettel perdeu um pedaço da árvore também ali, o Vettel se ficou um pouco em Gasly, olha só, Mr. M, vamos ver aqui no replay, mas parece que o Vettel teve problemas, o Vettel parece que perdeu um pedaço do seu bico, vamos ver aqui, o Dan vem, colocou de lado, cadê para frear, agora aí não tem freado, o Dan chegou a espalhar, travou, e aí chocou, tem que ver se a direção não vai vir para cima do Dan, o Gasly que perdeu um pedaço de asa, o Vettel também, vamos ver aqui na câmera do Vettel, olha só, o Vettel vinha, o Gasly também vinha, nossa senhora, se o Dan foi punido, o Gasly também tem, porque o Gasly vem para cima do Vettel, olha aí, vem o Dan para comentar a volta número 11, e o Vettel ficou, o Vettel é o segundo, mas ele está segurando todo mundo, vem aí, a Ferrari está pronta, a Ferrari está pronta, o Vettel vai para o Vox, o Dan é primeiro, o Vettel vai para o Vox, vai cair lá para as últimas posições, Gasly também vem, olha só que louco esse campeonato, o Dan aqui na Itália vinha para buscar a vitória para cima do Vettel, na última volta o Dumb, o Dumb não pontuou, e o Vettel fez 25, o Dan fez 0, aqui em Singapura o Vettel vinha para a vitória, o C20 car mudou toda a história da corrida, o Dan que largava lá atrás sem chance nenhuma, vem para a vitória, vem para 25 pontos, e o Vettel, olha só o Vettel, passa o Hartley, Vettel é nesse momento o 18º colocado, está na frente apenas o Gasly, o Dan vem para fazer 25 pontos, e o Vettel não vai fazer nada, a vantagem que caiu, vai voltar para os 34 pontos, volta de número 15, volta final, vem o Dan, 2 segundos de vantagem para cima do Sanz, o Sanz está vindo para cima com tudo, sabe que está continuando em melhores condições, vai tentar buscar essa ultrapassagem, a última volta para a frente da sua primeira vitória, Hamilton vem no terceiro lugar, olha o Hamilton crescendo nessa reta final do campeonato, o Vettel já deixou ali o Hartley para trás, já está na 17ª posição, vem para cima ali da Williams e da McLaren, vem para tentar abrir ali pela 15ª posição, volta final, o Sanz está chegando 1.6, Hamilton 3,5, vem o Sanz, vem o Dan, o Dan agora vai ter que segurar com tudo, esses 25 pontos serão importantíssimos para o campeonato, vem ele aqui no miolo da pista, o Sanz está chegando, vamos acompanhar, será que vai ter tema da vitória, será que vai ter tema da vitória aqui em Singapura, e olha que foi uma corrida que particularmente, não sei você, mas acho que o Dan, uma das piores pilotagens do Dan, é o Sanz. engraçado que o Dan teve uma corrida cheia de complicações, claro, largando lá no meio do pelotão é sempre complicado, e as duas vezes que ele tentou, quando brigar com a Storovolt, ele se deu mal, passou ali o Hartley, não conseguiu perder a posição também para o Gasly, e ali quando tentou buscar a ponta para cima do Gasly, só que ali acabou que o erro dele acabou beneficiando, porque o Gasly bateu nele, depois bateu no Vettel, fez um efeito cascata, e eles vieram aqui para o bota, e o Dan seguiu, então é uma vitória que está no céu, o Dan tem que agradecer, porque ele pilotou muito mal, é Mr. Ebb, mas um campeão também é feito disso, de vencer, fazer bons pontos quando vai mal, vem aí, prepara o tema da vitória, Gamoran, vence o grande prêmio de Singapura, volta à vontade para 34 pontos, para cima de Sebastian Vettel, nos vemos agora na próxima corrida, no GP da Rússia, é pessoal, olha, é complicado, hoje, tinha tudo para dar errado, eu me afobei um pouco, mas acabou dando tudo certo, infelizmente, acabei prejudicando a corrida do Vettel e do Gasly, eu não gosto quando isso acontece, eu gosto de corridas limpas, eu gosto dos adversários, não gosto de atrapalhar a vida dos adversários, porque eu não acho que essa é a melhor forma de você vencer, mas enfim, é o bom que com isso, como você está vendo na tela, a gente conseguiu sagrar campeão de construtores, fazer a Ferrari vencer o título novamente, vamos buscar agora o campeonato de pilotos, faltam aí seis etapas, vamos buscar, é isso, o vídeo de hoje vai ficando por aqui, não esqueça do seu like, se inscreva no canal, e segue a gente no Instagram, para você participar da enquete, para decidir o futuro da nossa carreira aqui, beleza? eu vou ficando por aqui, aquele abraço, valeu, fui! Música Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma